Botei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou um presente de Natal Como é que o Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Ho, ho, ho! Merry Christmas! Na Happy New Year! Isso quer dizer, Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Tchauzinho!